E algumas vezes nas discussões marxílicas a gente adentra nas formas de domínio capital, nas contradições e não faz a vinculação com o próprio colonialismo, neocolonialismo, que eu acho que é um ponto central. Eu acho que hoje na América Latina os processos que estão em curso, eles fazem um enfrentamento a isso. Por exemplo, o movimento indígena, ele enfrenta as novas formas de domínio capital, de acumulação, de mercantilização dos recursos naturais, eles estão lutando contra a hidrelétrica, contra a questão da mineração, contra a questão da água, que o capital quer se apropriar, porque a América Latina hoje tem um papel chave, porque ela tem uma enorme biodiversidade, que a médio e longo prazo é um fator de acumulação do capital, contemporâneo naquilo que o Lúcio chama de uma acumulação por despossessão. Então, esses processos enfrentam isso, mas ao mesmo tempo afirmam a questão da identidade indígena, da plurinacionalidade. Então, é um enfrentamento tanto das formas de domínio capital como da colonialidade do poder. A questão do racismo, como é que as elites, por exemplo, na Bolívia, referem-se a Evo Morales, é o índio, é todo um racismo muito presente e que, com o processo de refundação de um Estado plurinacional, de uma plurinacionalidade, como está na Constituição Boliviana, por conquista desse movimento, dessa politização da sociedade. Então, você vê que há uma forma de confronto. E eu vejo que, na América Latina hoje, você gesta alternativas que estão nas políticas, na refundação do Estado, não é mais só uma resistência. Você não tem resistência, você tem ofensiva, você está criando alternativas. E aí, eu estou me lembrando do Emisader, no seu último livro, que ele diz que o título do livro é a nova topeira e o movimento à esquerda na América Latina. O que é a topeira? É um animal que vai por debaixo da terra, ele vai em processo subterrâneo e, de repente, ele explode. Então, ele usa essa metáfora da topeira para falar da América Latina. Quando explode na América Latina, vindo com novos perfis, vindo não mais com a cara tradicional, com os nossos cânones tradicionais para pensar a esquerda, para pensar resistência, explode na América Latina o movimento indígena, o movimento dos cocoleses, o movimento dos brinqueteiros. Você tem novos movimentos com nova identidade. Enfim, você tem emergindo na América Latina, criando alternativas. Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha clareza. Há uma tendência instituinte. Eles estão instituindo. Você sai da mera resistência e começa a criar alternativas, a refundação do Estado. Evidentemente, aí entra o professor Lúcio, e para mim foi muito interessante ler o seu texto. Eu que vi o seu texto, também foi um banho na frescante, usando a sua metáfora. Dentro do sol árido, aí nós temos que usar uma metáfora serrante. O sol árido, o sol do semiárido. Leu o seu texto, para mim foi muito interessante, porque me ajudou a colocar questões em termos das contradições. Acho que o sério do seu texto é nos chamar a atenção, fazendo um exercício pleno da sociologia das ausências, das emergências, chamar a atenção para as contradições que estão dentro desse processo de contedemonia. É uma contedemonia que, você diz, é instável ainda. Ela está se constituindo. Ela não está suficientemente consolidada. O tempo, o processo... E ela tem contradições. E eu queria destacar, por exemplo, dentro disso, dois pontos. Essa primeira é quando você diz assim, se você pega as experiências de luta, você tem um respeito à autonomia, às formas de opressão, mas você está trabalhando ainda dentro da lógica do capital. E aí vem o Més Aldo, quando ele diz assim, a diferença entre capitalismo e capital. Então, a lógica é a lógica do capital. Nós permanecemos dentro da lógica do capital. E aí você chama a ideia do socialismo gentista. Um socialismo em que você tem avanços políticos, mas você ainda continua dentro da lógica do capital, sustentando esse socialismo na mercantilização do petróleo, na mercantilização do gás. Então, essa questão, para mim, se coloca com muita força. Quando a gente vê que o movimento indígena coloca uma outra concepção de sociedade com o bem viver, que não tem nada a ver com a escassez e não tem a ver também com a população, é uma outra visão, é uma outra cosmovisão, um outro jeito de tocar o mundo, de estar no mundo. Mas como é que se sustenta isso economicamente? E isso é uma questão que o professor Bometria coloca, você retoma. Como é que a gente vai dar base de sustentação econômica? Como é que fica? E aí nós também estamos entrando em questões do socialismo do século XXI. Como é que fica? Eu acho que essa é uma contradição que está posta fortemente. E quando você diz assim, qual é o horizonte dessas lutas? Ao mesmo tempo que você questiona a opressão, que você luta pela igualdade e pela diferença, mas você não critica a mercadização, você não critica o consumismo, você não chega na lógica do capital. Então a gente põe o risco de ter um avanço político-ideológico grande, mas dentro da lógica do capital. E aí a gente reproduz de certa forma, em outro jeito, o socialismo real do século XX. Por exemplo da União Soviética, em que você não mudou a lógica do capital. Você teve uma revolução distributiva, mas você não mudou a lógica do capital. Então essa é uma questão que está posta com muita força e com muita questão. Então, qual é o horizonte das lutas? É uma outra questão que eu também coloco no diálogo político que amanhã eu vou apresentar, que tem sido certo da minha produção, a quem não pode, eu estou lá. Qual é o horizonte da luta? Qual é o sentido de emancipação que estão postos nessas lutas? E aí eu gostaria de pensar em emancipações. É muito difícil para mim, porque a gente quando trabalha com paradigma, por exemplo, marxista, que eu a vida inteira, três décadas trabalho, então você pensa muito em emancipação dentro de uma perspectiva que a emancipação é uma sociedade para além do capital. Mas quais são os sentidos de emancipação que estão nas lutas? Qual é o horizonte dessas lutas? Essa é uma questão que está posta. E aí, um outro ponto que eu gostaria de retomar, aí eu vejo aqui um relógio e eu mesmo vou, é quando você diz assim, e que foi também a tônica da fala do professor Boa Ventura, nós estamos frente, todos nós estamos aqui nessa sala, nós estamos frente a um grande desafio. Como é que nós vamos teorizar? Como é que nós vamos pensar? Porque aqui você tem pesquisadores que dos mais diferentes lugares, com os mais diferentes objetos de estudo, de questões de investigação, nós estamos querendo construir uma teoria crítica. Então, como é que nós vamos teorizar essa riqueza, essa diversidade das experiências? Como é que a gente vai pensar esses dilemas, essas contradições? Como é que nós vamos realmente teorizar? Quais são os nossos instrumentais analíticos para pensar como isso? Às vezes a gente vai pensar, mas nossos instrumentais analíticos, a nossa lógica de pensar não dá conta da riqueza dos desafios que a prática, que as experiências estão colocando. Esse é o grande desafio. Como é que nós vamos teorizar? Como é que a gente vai avançar? Como é que nós vamos conseguir traduzir essas energias emancipatórias em novos conceitos, em novas perspectivas? Eu me vejo frente a esse dilema, quando eu me coloco a questão de pensar a reinvenção da emancipação. E eu acho, o que eu continuo afirmando, que o pensamento marxiano, a partir de Marx, de Mésar, ele é absolutamente indispensável, mas ele não é suficiente. Nós temos que nos abrir para a interlocução crítica, para os diálogos, para outros pensamentos emancipatórios. É aí que eu acho que a gente pode dar conta desse alargamento de horizontes que se impõe hoje na reinvenção da emancipação. Eu acho que a sua fala e a sua conferência, e uma coisa boa que a gente acha que conseguimos, foi colocar na pasta, nas páginas que vocês têm, quem não tiver pode pegar, materiais dos diferentes conferencistas, dos que estão aqui, materiais de reflexão, que podem te ajudar a pensar. Eu acho que a sua fala, na íntegra, ela está lá na pasta. Então, ler essa fala me colocou muitas questões, sobretudo para que eu bote o pé na terra e pense essa contra-hegemonia que está em processo, ela está em processo, mas ela é contraditória, ela é incompleta, ela tem dilemas que a gente não está ainda tendo condições de telatizar. É uma sociologia das emergências, no sentido mais pleno, que nós precisamos fazer. Eu me sinto muito, assim, eu estou saindo, eu estou terminando as experiências pós-doutoramento, terminando em criar, para começar de novo, não sei. Meus vínculos com o César agora, eu acho que são vínculos, vamos dizer, inseparáveis, eu não consigo mais me pensar, também sem ser um diálogo com o próprio César, eu acho que foi uma coisa muito boa, mas eu me vejo assim, mas saindo, precisando ficar mais uns três anos para pensar essas questões da reinvenção da emancipação. Eu sou muito exagerada, mas esse é o meu jeito de tocar o mundo. É com o exagero que eu consigo chegar, e ainda acho que é pouco. Muito pouco nos desafios que estão feitos a nós. Obrigada. Aplausos Bem, e a gente abre com o debate. Temos um tempo. Ela tem uma pessoa inscrita, não sei a você. Não sei a você. Não sei a você. Não sei a você. Não sei a você, eu acho que não sei a você. Não sei, sei a você. É uma pessoa inscritação. Não sei a você.